Por que você está querendo vender mais? Por que você está querendo dobrar as vendas? Porque eu quero lucrar mais, porque eu quero faturar mais. Tudo bem a gente desejar isso, mas os negócios não têm fins lucrativos. Eu não gosto muito dessa expressão. A verdadeira razão de um negócio existir, a verdadeira missão, o verdadeiro fim da sua empresa tem que ir além do lucro. Lucro é o meio. Acho que cada um de nós pode ver o seu negócio assim também. Tentar entender o seu real propósito de por que você quer vender mais. Lucro, eu diria que é a consequência de um trabalho bem feito. Porque toda empresa tem pelo menos três objetivos. Ela quer aumentar o seu lucro, ela quer manter barra diminuir seus custos. Custo é que nem cabelo e unhas, não cortar vai crescendo ao longo do tempo. Ela quer aumentar a qualidade. E para você conseguir aumentar a qualidade tem que ter lucro. Para poder reinvestir na empresa e crescer. Sem lucro você não consegue aumentar a qualidade. Tu acabou de falar com as tuas palavras, tu falou uma tríade que é fundamental para entender se uma empresa está sendo bem gerida ou não. Um dono de uma empresa ou alta gestão tem que estar focada 90% do tempo em vender mais, ou lucro, custar menos ou gerar mais valor para o cliente. É o que tu acabou de dizer.